As câmaras municipais podem criar CPIs? Quais são os poderes das CPIs criados no município? Acompanhe as discussões a respeito dessa matéria no podcast Grifão de hoje. O poder legislativo tem duas funções típicas. A função legislativa e a função fiscalizatória. No exercício da função fiscalizatória, um dos principais instrumentos empregados são as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, previstas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Um dado importante, que jamais pode ser desconsiderado, é que a regra constitucional é expressa ao dispor que as CPIs terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. No passado, houve grande discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre quais seriam esses poderes de investigação próprios das CPIs. Hoje, a jurisprudência do Supremo já decidiu essa questão e entende-se que as CPIs podem, sim, requisitar a quebra de alguns sigilos. A CPI pode requisitar, por exemplo, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal e a quebra do sigilo telefônico. Em outras palavras, CPIs podem requisitar dados da conta bancária, dados da conta telefônica e dados do cadastro de contribuinte do investigado. Ocorre que a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico tem regramentos diferentes se a CPI criada for uma CPI federal, estadual ou municipal. Embora seja inegável que os municípios possam estabelecer CPIs próprias para investigar fatos determinados relacionados ao interesse local, o Supremo Tribunal Federal nega às CPIs municipais a atribuição de requisitar, por ato próprio, a quebra desses três sigilos. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, a CPI terá poderes de investigação próprios de autoridades judiciais e o município não tem autoridade judicial própria. Logo, se uma CPI municipal desejar acessar esses dados, deverá requisitar, por meio de ordem judicial, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico e uma decisão judicial irá viabilizar essa quebra. Não se pode, portanto, afirmar que existe observância plena do princípio da simetria legislativa ou federativa no que diz respeito à composição do próprio poder legislativo no que diz respeito às atribuições das CPIs municipais. Invisto as contribuições para o endereço que aparece logo abaixo e nós agradecemos muitíssimo a sua colaboração para os nossos próximos podcasts. Obrigado. 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 Obrigado.